E aí pessoal, beleza? Para quem não conhece o programa é um prazer e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, por sugestão do nosso amigo Soares, do canal MDS Gameplays e Soares Olivos, estamos jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoje eu joguei aqui no canal, na versão Android. Essa aqui estava de graça na Steam. Baixei e instalei, ele é bem lebinho. Recomendo também. Vou fazer pelo menos a primeira jogatina aqui para a gente ter uma noção e relembrar como é que é o jogo. Pessoal, quem puder dar o feedback, se está bom o vídeo ou se está ruim o vídeo, eu agradeço. A ideia do canal é seguir com o vídeo ou não, de acordo com o feedback de vocês. Vamos fazer essa primeira jogatina aqui. Idioma português brasileiro, idioma do áudio. Ou é inglês ou é japonês. Bom, vamos no inglês, né? Que é o menos pior. Vamos iniciar o link. Bom, região, país, Brasil. Beleza. Vamos começar a primeira configuração. A gente vai escolher o personagem, vai ter aquela função de tutorial, e piddi, parará. Mas vamos tentar se organizar para a gente poder jogar direitinho. E quem puder dar aquela força, eu o agradeço. Para a autenticação, bom, sacanagem. Reinicio Yu-Gi-Oh! Duel Links. Uma hora depois. Bom, só li o mangá, eu assisti a um anime, e eu estou jogando para... Eu vou botar que eu só li o mangá, porque daí ele vai me ajudar no tutorial, nas primeiras duas partidas, ou alguma coisa assim. Vamos ver se você tem as cartas para desafiar, Kaiba. E o Yu-Gi, eu acho que eu tenho que escolher um deles. Eu vou escolher o Seto, e geralmente todo mundo escolhe o Yu-Gi, que ele é o personagem principal. Então eu vou selecionar o Seto, por quê? Porque eu quero ver o deck dele. O deck do Yu-Gi, eu mais ou menos tenho uma noção das outras jogatinas. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer agora. Agora eu vou jogar com o Seto, mas eu não posso esquecer como é que é as funções. Aqui estamos com 3 mil de vidas, mas se eu não me engano é 2 mil ou é 4 mil o correto. É a vez do Yu-Gi, a vez do Yu-Gi é forte. Monstro em posição de ataque. Cortina, vamos por 600 de vidas. Vamos sacar, deve ser uma carta boa. Tcha tcha tcha, bugadinha. E rapaz, o Centauro Místico. Não tem nada na mão, vamos meter ele no modo de ataque, passando normal. Centauro Místico, então eu vou jogar outra vez, agora eu vou trocar, vou pegar a fase de batalha. E eu arrasto para cima do que eu quero atacar. Daí eu ataco e a diferença dos ataques é o dano. E ele perde o monstro, beleza, agora eu finalizo o meu turno. Se eu tivesse uma carta mágica, eu poderia colocar ali embaixo. Para fazer alguma estratégia, ele sacou, mas não botou nada na mão. Dragão branco de olhos azuis, esse dragão poderosa, máquina de destruição. O nível X do card, do monstro, que você comprou, é 5 ou superior. Para invocar o nível 5 ou superior, você deve oferecer como atributo, enviar ao cemitério uma ou mais monstros do seu campo. Esse método é a invocação tributo. Para esse tutorial, você precisa oferecer como atributo, foram preparados para você. Tá, esse aqui no caso, ele vai estar a inserir uma carta aleatória, não sei qual é que é a pra. Eu preciso de dois monstros para poder chamar o meu dragão negro, dragão negro não, dragão branco de olhos azuis. E uma carta aguenta isso? Se eu tenho ele no meu deck, é uma vantagem. O único que eu preciso de juntar duas cartas. Olha aí que animação linda, pessoal. Se a animação do Yu-Gi-Oh! Forb The Memories fosse assim, rapaz, o jogo ia ser incrível. Quando eu toquei a informação da carta de um lado, o deck de batalha no outro, e aqui uma tela padrão que eu acho que vai ser para acionar o movimento do personagem. Agora eu posso só atacar com tudo, porque não botou o boneco nem nada. Relâmpago, dragão branco. Derrotei o Yu-Gi, só no jogo mesmo. Derrotei o Yu-Gi-Oh! Porque não ali não tem fome. Você vai me chamar de mestre dos jogos. Beleza. Aqui a princípio é só uma parte da teste, né? Agora o jogo vai carregar e a gente vai ser encaminhado para alguns, vamos dizer assim, tutoriais que a gente tem que enfrentar. Ele vai ensinar a gente a fazer algumas invocações, algumas armadilhas e tudo mais. Está preparando o acesso até a gente chegar a essa primeira parte. Vamos eliminar as primeiras partes de tutorial e depois a gente vai trazendo algumas coisas. Digite seu nome de jogador. Meu nome de jogador vai ser Retro. Acertar e continuar. Já li os termos. Já li os termos. Todo mundo lia os termos do jogo. Beleza. Duelista verificado. Sou o Retro. Acessando o Duel Links. E no Duel Links eu posso efetivamente lutar. Duelar contra outros que tem um deck. Eu não sei muito bem como é que faz para configurar essa parte. Por isso eu vou jogando com os NPCs. Que é o método mais prático que eu tenho. Tem loja de cartas. Tem um monte de coisa por aqui. Tem baús. Tem umas partes que eu não entendo também. Eu tenho até um golezinho me esperando aqui para lutar rapaz. Esse cara aqui provavelmente é do tutorial. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Às vezes o tutorial me oferece um cara com um pouco de vida. Vamos iniciar o link. Eu não sei por que eu saí. Mas vamos tentar enfrentar os tiozinhos que estão aí esperando. Quero voltar para o mapa. Bem-vindo ao Duel Links. Espedido em Paralá. Tá. Vamos ver. Tomara que eu não dê nenhuma bugache. Vou clicar no tiozinho. Aí vamos duelar o gurizinho. Vamos duelar o gurizinho. Duelo. Beleza. Vamos ver o que eu consigo fazer com todo esse gurizinho. Deve ser um tutorialzinho. É o Josh. Enquanto o Seto Carbó. Que é o Dacia. Lua de vida. Os monstros já estão ali. E você está olhando. A perda nunca está nas cartas para mim. Você está olhando o campeão futuro do mundo. Duel. É minha turno. Uma... Com 600 de vida no adversário. Beleza. Isso aqui são... É um treino, um tutorial para usar cartas mágicas. E também cartas armadilhas. Agora vamos tentar a carta armadilha. Posicionei. E finalizo. Agora ele vai me atacar. Vai tomar o... O... O armadilha na cara dele. Você pode fazer isso, o meu monstro vai te desligar, meu monstro vai te desligar Vou alcançar a minha rodinha Vou aumentar o ataque, levanta o meu dor e vai morrer É coincidência com o mesmo quantidade que eu precisava Beleza Ah, eu estraguei tudo Você nunca poderia me derrotar uma duelista com talento Kaiba venceu, beleza PV do oponente vai cruzir na zero PV é pontos de vida, antes que alguém pergunte Ó, temos aqui, já estou indo para o nível 2 Tem brindes para pegar Beleza, placar de vitória rápida, temos baús Essas aqui são chavezinhas para enfrentar outros duelistas, se não me falha a memória Missão de fase, vamos lá Missão de fase, missão 1, eu sou duelista, já conclui Posso pegar esses diamantes, são gemas, são gemas Agora fase 2 A loja está disponível Vamos comprar algumas cartas O que que são missões? Ah, aqui eu arrasto para ir para outra direção Aqui é a loja de cartas Enquanto a gente ir apontando com a setinha eu não tenho muita escolha O Ultimate Rising É um kit de cartas, comprar um pacote Ele está praticamente me obrigando a comprar Tomara que ele tenha uma coisa que preste também né pô, sacanagem Eu desligo o aparelho e encerro o aplicativo Beleza, vamos esperar então ele é comprasto Calimbo rapaz Vamos ver Abre o pacotinho Avalanche alça O monstro invocado através desse efeito é destruído se o card e a avalanche for removido do seu lado do campo Tem uma besta com balda branca Bloqueador de armadilhas, interessante Agora o que que eu faço? Tudo acaba por aqui Agora acabou o tutorial Agora sim a principio nós vamos lutar por conta Vou escolher um lojinho aqui ó Eu posso tentar lutar por conta Ali deve ser o dragão branco, será no pescoço Aqui está tudo como planejado, para vir e para vová O dragão branco de olhos azuis Desbloqueio o dragão branco Ele já usou né, mas é só para fazer o magar O deck do Kaiba está desbloqueado Beleza, vamos enfrentar agora alguém Só para a gente testar nossas abilities Ou ao menos aquilo que ele mande a gente fazer mais alguma coisa Obrigatório para a lenda do centro Boas vidas, boas vidas Até missão 5 Beleza Missão 2 Visite a loja, já peguei Concluiu com missão fase 2, só peguei Agora vamos para a f... Missão nível 3 Isso aqui é o stall de portal rapaz Isso aqui é o stall de portal rapaz Aquelas chavezinhas é para esse stall de portal Belista lendário desbloqueado Joey Wheeler O que é isso rapaz? Agora ele está habilitado para jogar contra a gente Será que eu consigo lutar com ele? O Wheeler agora aparece no portão Beleza, eu não vou lutar com ele agora Porque eu sei que ele é meio tinhoso Desbloqueei Sato Kai Beleza Bom, eu vou fazer alguma missão agora Vou lutar uma partida... Será que eu tenho que lutar com esses caras aqui? Duelo Duelo... Eu vou... Eu vou lutar com ele Ele deve ser com certeza muito mais difícil que qualquer outro NPC Mas eu não vou poder passar... Contra os outros ali Sem enfrentar ele Outras minhas caras tem essas coisas? Vamos ver o que eu tenho Vocação de monstro, nível 6 superior, geralmente 1 ou 2 Joey Wheeler contra Set of Kyler O Joey deve ter o dragão branco de... Dragão negro de olhos vermelhos Então vamos tentar nos equipar Eu jogo o primeiro Eu vou mostrar esse sniveling Pupkaiba Duel! Meu turno! Deixa eu ver, eu tenho o Ritutsu Magia, apenas durante a fase de batalha todos os monstros Você controla e ganha 200 de ataque Posicionar esse Q Eu acho que é uma armadilha Esse aqui tem 500 de defesa e aqui tem 1 Posicionar em defesa Não tem muita coisa Pode ver que aqui ele está dando um histórico Na direita e na esquerda Na minha esquerda pelo menos ali O gigante que tudo sume Ele está informando o status da minha carta E do lado o histórico de movimento Ele levantou uma carta que vai tirar a minha vida direto Ele levantou uma carta que vai tirar a minha vida direto Mas não tem problema Vou tomar uma aguinha aqui para usar Vai hidratar a garganta Vamos fazer isso Porque minha defesa é maior Porque minha defesa é maior E o ataque dele é maior ainda Então quando eu transformar ele em ataque Já era para ele Meu turno! Vou sacar uma carta aqui Dragão escudo de um olho só Beleza! Eu vou fazer o seguinte Eu vou meter esse dragão escudo de um olho só Em modo de defesa E vou botar ele para o modo de ataque Agora eu vou botar o batalho de batalha E fuzilo ele Beleza! O outro vai ficar ali só para dar uma ciscada Depois a gente vê o que vai fazer O Joey e eu estamos emparelhados Vou finalizar meu turno Agora eu vou ver o que ele vai fazer Se ele vai usar alguma carta armadilha Alguma carta que preste Ele não deve ter carta muito boa De um tiro só Eu summono um monstro em posição de ataque Ele quer 800 Beleza! Vai tomar mais dano do que era para tomar nesse Agora era a hora, por exemplo, de vir um dragão branco Dragão branco agora Eu tenho meu turno Aqui eu vou É meu turno Vamos ver, eu devo ter só um dragão branco e olhos azuis Então deve ser complicadinho de ele aparecer na mesa agora Vou botar ele para o ataque os dois Aqui eu vou Eu summono um monstro em posição de ataque Eu vou mandar tem dois Gigante e Ritutsumi Capaz de batalha Um do meio vai meter bronca Minha monstro ataca O monstro e o segundo Eu respondo os pontos de vida Direto Ataca direto Meu monstro ataca seus pontos de vida Diretamente Agora ele vai ficar Quanto? 1500 de vida? Eu tenho Mais uma rodada de treinatismo Eu completei de outro turno Não vou ficar muito bom para mim Minha turno Zitr Um monstro em posição de ataque, mas é mais fraco, será que ele deve ter alguma habilidade, ou seja, de alguma coisa, mas que é de... Sabe disso? Ó, levar para o fundo, tá? Bom, a princípio não aparece nenhuma habilidade extra. Eu tenho espaço? Vou ativar o efeito aqui da carta. Ah, eu passei a vez sem querer, ah, que burro, achei que ele ia, eu achei que isso ia trocar para uma outra função, beleza, DTO, bom, aí só envolveu um monstro, tá, agora pelo menos, ainda bem que o Joyner é para kit, olha aí, apareceu um monstro rapaz, animação, dois monstros de tributo, este e um retorno de sol, agora vamos chamar esse, ninguém ganha desse, rapaz, dragão branco de olhos azul, eita carta, olha, a animação é linda, esse dragão branco é muito bonito, o dragão supremo deve dar dias que eu preciso chamar ele, aí, agora vamos, vamos para a fase da batalha, ó, e ainda peguei mais, mais duzentos de ataque da minha carta, não é uma armadilha, mas é uma carta mágica, ele é um branco de olhos azuis humilhando o inimigo, eita não, só um ataque foi dois mil e quatrocentos e peito, ah, o único duelista para quem eu não queria perder, justo se a tua cabaia, caiba é ralado rapaz, e o Yu-Gi-Oh! Duel Links, beleza, aqui outros pontos, amelecendo a duela, ganha uma carta, uma espadinha, o que que ganha, escolha como alvo dois monstros de vento, com seu cemitério, tá, se tem umas habilidadezinha de umas cartas, que eu não entendo nada, então já venci o Joe, espera passar a conversinha dele, dragão negro de olhos vermelhos, aí vai ver que ele não usa, o Joe Wheeler desbloqueado, é aqui o que eu peguei, ó, tá fazendo eu acho que algum download, alguma coisa, a parte de ser, a parte de ser do jogo, né, é atualização necessária também, tá, vamos esperar, duas horas depois, uma atualização gigantesca, vamos jogar mais uma partidinha aqui, para poder finalizar o vídeo, vamos ver se eu já, pegamos algum desafiozinho diferente, né, exagero, beleza, esse aqui é o próximo, baú de boas vidas, beleza, meu deck, basicamente, o meu deck é assim que tá, ok, era isso né, opa, campanha de ganhamento de 100 mil downloads ali, aparece, uma campanha em andamento, ganhei um cartão SR, não sei porque que serve esse treco, mas ganhei ele, é melhor ganhado que tem que pagar, então, vamos nessa, beleza, ganhei o eu já nem sei do dia que eu ganhei tanto prêmio melhor ir ganhando que pagando então no lugar que a gente ganhou, vamos procurar algum npc para a gente poder enfrentar, selecionar a vida um cargo 500 moedinhas sempre pego prêmio porcaria esse tipo de roleta coisa de sorte vamos voltar, eu só quero enfrentar mais alguém tio, você me obedece isso ele volta tudo novidade, caixa principal over 24 está aqui aéreo assalte o sasa veio a voltar ainda mais para levar sudo que nunca mais coisa na loja, rapaz do céu como da anúncio tá passando 100 milhões de downloads, legal as interfaces do caiba ai 8 bilhões de pessoas de cards tudo é missão a gente queria pintar pessoal, a gente pega flipper no point, beleza mais alguma coisa para fazer aqui ae acho que foi tudo, beleza o que é esse treco aqui piscando ah uma chave, tem uma guriazinha ali, acho que vou tentar pegar alguém mais adulto ai esse aqui está desafiando teu duelo você estava prestes a fazer o mesmo é uma mentira não vai recomendar até de 10 a 15 monstros do deck isso porque se não aparece só carta mágica aqui é complicado vamos enfrentar o david joga em segundo beleza começa então se equipando vai largar o monstrio dele e era isso o dragãozinho em defesa e o ritor que suma em ataque dá para fazer baku para de falar mesmo que eu não esse é o do espelho não é o armonete esse tem uma coisa que fecha esse escudo de um olho só ele é bom em defesa mas eu vou meter um o ritor de suma em ataque e já vou matar ele na primeira rodada nossa fase de batalha enquanto eu ainda tenho vantagens que os caras tem que estar fraca tá de boa vou analisar aqui rapaz esse aqui vai mandar ah beleza monstri para aqui ele manda-se tudo em ataque esse tipo de NPC não sabe nem defender vai ter mais um gigante o rei gigante e o ritor de suma é o mesmo monstro então não tem mistake essa é a vantagem tem dois montantes que tinha os dois ganha o NPC é muito fraco muito burro só bota cartas em modo de ataque a gente se defender pelo menos dá uma enganada é isso o link que ele vai mandar agora provavelmente vai ser uma carta em modo de ataque provavelmente vai ser uma carta em modo de ataque e a gente vai finalizar a próxima rodada a gente vai finalizar a próxima rodada faria é o mesmo que eu tenho ali ele eu consigo lançar sem não sei se vai ficar ninguém beleza os batalhos de modo de batalha veja veja e aprende veja e aprende já era 700 tem 1200 de vida o enquanto você se põe aqui nível 1, nível 2 é ganhável o problema é quando os caras tinham uns decks com estratégia daí começa a ferrar com essa cara que vai começa a ficar com dificuldade Fala muito fala muito ok os previsitos é a mesma se vocês que joga no no android ele vai saber que é exatamente o mesmo jogo só que esse aqui que joga no mouse e ele não é de emulador ele é mesmo de pc ele é o mesmo jogo de sua versão pc então pessoal já resumindo aqui quem curtiu o vídeo por favor deixa o likezinho quem não curtiu pode ajudar a dislike não tem problema se inscreva no canal se não é inscrito quem puder se inscrever na aula de história da web eu já agradeço muito obrigado pessoal e até a próxima e até a próxima tchau